Se eu te pego Se eu te pego Delícia Se eu te pego Se eu te pego Em casa Carro sujo Já mudou o som Perguntou o tempo todo Onde que foi a festa Logo percebeu Estava com o chifre na testa A casa caiu começou Onde que foi a festa